Boa tarde, quero trazer uma excelente notícia para as entidades religiosas. Aqui quem fala é o diácono Luiz Máximo, membro da Igreja Batista Vida em Santa Dalila. E hoje nós tivemos uma reunião, na parte da manhã, com o pastor Jorge Paz, o prefeito Renato Cosolino, o seu secretário de Finanças Vinícius, e foi nos passados que as igrejas terão, a partir do ano que vem, uma isenção do IPTU. Infelizmente, nem todos os municípios trabalham dessa forma, apesar de ser um direito, mas cria-se um monte de dificuldade para que as igrejas tenham acesso. E hoje, nessa reunião, foi pedido para que as instituições entregue a sua documentação ao pastor Jorge Paz até o dia 5 de janeiro. E as igrejas passarão a ser contempladas com a isenção do IPTU. Junto com o IPTU, vem também a cobrança da taxa de iluminação pública e coleta de lixo. Para essas duas cobranças, essas duas taxas, o prefeito vai estar assinando uma lei, vão estar viabilizando, e essa lei vai ser encaminhada para a Câmara Municipal assim que ela voltar do recesso. Para que, sendo aprovado pelos vereadores, nenhuma igreja precise voltar a pagar essas taxas. Então, gostaria de trazer essa boa notícia para vocês, nosso pessoal do Arraial Cristão, das igrejas, que providencie a sua documentação e faça chegar a mão do pastor Jorge Paz. Até o dia 12 de fevereiro, as igrejas vão estar recebendo, que já tiverem dado entrada essa documentação, vão estar recebendo o seu certificado de isenção. Então, o prefeito ainda vai fazer algumas outras reuniões em outros distritos. Hoje foi em Piabetá, no 6º Distrito, colocando essa informação para vocês. Mas nós estamos nos antecipando, porque pode ser que alguém não saiba do que está sendo feito e acabe perdendo a oportunidade de dar entrada na sua isenção, da sua organização religiosa. Então, uma boa tarde do amigo Luiz Máximo para todos, com essa brilhante informação.